Item 16, é o processo 48.531.96.2011.41, pedido de reconsideração interposto pela empresa ElectroEletricidade e Serviços S.A. em face do despacho 3.226 de 2012, que não conheceu do recurso interposto em face do AI 68 de 2012 e de ofício reduziu a multa aplicada. Diretor Relator, doutor Andra Pepitone. Mediante o alto de infração 68, lavrado em 20 de junho de 2012, a SFF aplicou a Electro uma penalidade de multa no valor de R$ 1.343.000, aproximadamente. A penalidade foi aplicada em razão da constatação de dois pontos. Primeiro, atraso no envio do RIT, que é o relatório de informações trimestrais, relativo ao quarto trimestre de 2010, e o segundo ponto, inconsistência no preenchimento do RIT, relativo ao primeiro trimestre de 2011. Inconformada, a Electro protocolou recurso administrativo contra a autoinfração. Em 16 de outubro, Srs. Diretores, por ocasião da 39ª reunião pública ordinária, o colegiado acompanhou o voto por mim proferido e decidiu, por unanimidade, conhecer do recurso administrativo interposto pelo Electro, haja vista que o considerou intempestivo. E a diretoria decidiu ainda, de ofício, reduzir as multas impostas pelo alto de infração 68, de R$ 1.343.000 para R$ 385.000, aproximadamente. Ocorre que, em 12 de novembro de 2012, Electro interpôs, mediante fax, pedido de reconsideração em face do despacho 3.226, sendo que os originais da petição foram protocolizados no dia 14 de novembro de 2012. Por meio do despacho 3.757, o diretor-geral concedeu efeito suspensivo ao pedido de reconsideração interposto pelo Electro. E, na sequência, os autos retornaram ao meu gabinete, para análise e decisão, tendo em vista que já foi a última decisão na instância administrativa. É o relatório. Procuradoria. Esse processo não passou pela Procuradoria, mas, de fato, se constata, uma alegação da empresa, que ela tem razão, que o recurso interposto em face do alto de infração foi tido como intempestivo, quando, na verdade, havia um fax, que, na verdade, foi enviado tempestivamente, e depois os originais também no prazo, de forma que houve um equívoco no despacho da diretoria 3.226, que entendeu por não conhecer do recurso por intempestivo. Esse recurso efetivamente é tempestivo. Foi até reconhecido isso no despacho do diretor-geral, que deu, concedeu efeito suspensivo. Então, essencialmente, a Procuradoria aqui só se manifesta para que o recurso da parte efetivamente seja conhecido e examinado. Inicialmente, cabe destacar que, nos termos do artigo 50 da Resolução 273, somente contra decisões adotadas pela diretoria em única instância, cabe pedir de reconsideração, distribuindo-se os autos a novo relator. No caso, em tela, verifica-se que o despacho 3.226, de 2012, hora recorrido, não foi editado em virtude de decisão tomada em única instância por essa diretoria colegiada, mas sim em virtude de decisão de segunda instância. Impende destacar, contudo, que, segundo o parágrafo 2º do artigo 63 da 9784, que regula o processo administrativo no âmbito da administração pública federal, o não conhecimento do recurso não impede a administração de rever de ofício o ato ilegal, desde que não ocorrida preclusão administrativa. E decisão ilegal é aquela proferida em desacordo com as normas do ordenamento jurídico. Também se considera ilegal a decisão proferida por autoridade incompetente ou em desacordo com as garantias do contraditório e ampla defesa. No caso dos autos, senhores diretores, mostra-se necessária a revisão de ofício do despacho 3.226, de 2012, haja vista que, ao contrário do que nele constou, foi efetivamente tempestivo o recurso interposto pelo Electro em face do auto de infração 68, de 2012. Com efeito, verifica-se que o auto de infração 68, de 2012, foi recebido pela recorrente em 27 de junho. Desta forma, o prazo recursal iniciou em 28 de junho, uma quinta-feira, e terminou 7 de julho, um sábado, que por não ser dia útil, foi prorrogado até o 9 de julho, uma segunda-feira. Desta maneira, observado o prazo legal de 10 dias para a interposição do recurso e sua interposição via fax em 6 de julho, com os respectivos originais devidamente e tempestivamente protocolados em 11 de julho, deve-se concluir pela tempestividade do recurso apresentado pelo Electro. Deve-se registrar, senhores diretores, que o entendimento equivocado no sentido da intempestividade recursal decorre do fato de que a Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira, SFF, com quanto tenha efetivamente recebido e cadastrado a petição recursal em 6 de julho, lamentavelmente deixou de juntá-la aos autos do processo, juntando apenas a respectiva via original que foi protocolizada em 11 de julho. Apenas após a interposição do pedido de reconsideração, a área técnica atentou para o fato de que deveria ter juntado o fax recebido aos autos do processo, o que somente, então, foi providenciado, então está sanado essa falha. Deve-se, assim, reconhecer a tempestividade do recurso administrativo interposto, até a Procuradoria já se manifestou nesse sentido. Após o exame dos autos, verifica-se ainda que, no julgamento anterior, essa diretoria colegiada decidiu, de ofício, reduzir as multas impostas pelo auto de infração 68 por não considerá-las compatíveis com os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade com a falta cometida, bem como pela inadequada utilização de juízos hipotéticos ou probabilísticos para sua fixação. E a tabela 1 apresenta o resumo das penalidades. Então, foram duas não conformidades encontradas no auto de infração. A não conformidade N1, a superintendência aplicou uma multa de 503 mil, foi reduzida no colegiado para 50 mil. E a não conformidade N2, uma multa de 839 mil, reduzida para 335 mil. Naquela oportunidade, ou seja, quando da sessão aqui que deliberamos, foi registrado ainda que a infração relativa às inconsistências no RIT, a NC2, ao contrário do que sustentado pela área técnica, a SFF, pode e deve ser considerada como de infração de pequeno potencial ofensivo, haja vista que não impliquem danos ao serviço aos usuários. Entretanto, diante das informações da existência de autuação por infração da mesma natureza nos últimos quatro anos anteriores, deixou-se de ser convertida a respectiva multa em advertência. Então, a NC1, ela foi tipificada no inciso 7º do artigo 6º, e não foi convertida em advertência pelo fato de existir autuação similar nos últimos quatro anos. E, na época do julgamento, a melhor informação que se tinha é que a NC2, tipificada no inciso 4º do artigo 6º, também tinha atuação similar nos últimos quatro anos, o que se verifica agora que não existe, é apenas na NC1. Ocorre que o auto de infração nº 13, lavrado em 18 de fevereiro, utilizado como fundamento da decisão, foi lavrado por violação no artigo 6º, inciso 7º da resolução 63, sendo que a infração relativa às inconsistências do RIT, que é a NC2, encontra-se tipificada pelo auto de infração no inciso 4º do artigo 6º da resolução 63. Desse modo, não havendo registro no banco de dados do anel de infração cometida pela recorrente, por violação ao artigo 6º, inciso 4º da resolução 63, na linha da jurisprudência assentada nesse colegiado, onde o ato aqui é vinculado, se o agente preenche os requisitos, pode ter sua penalidade convertida em advertência, impõe-se a conversão da multa em advertência, no que diz respeito à NC2, pois preenchido os requisitos do artigo 8º da mesma norma. Passa a leitura do dispositivo de voto, com apoio nessa fundamentação e no que consta no processo 48.500.00.3196.2011.41, voto por não conhecer do pedido de reconsideração interposto pelo ELECTRO, haja vista que exaurir a esfera administrativa, e voto ainda por de ofício anular o despacho 3.226, para reconhecer sua tempestividade e conhecer do recurso administrativo interposto pelo ELECTRO, e no mérito dá-lhe parcial o provimento para reduzir a multa imposta pelo auto de infração 68 para R$ 50.000.00. É o voto. Em discussão? Bom, aqui eu tenho algumas dúvidas. Primeiro, com relação a essa questão do rito aí, não ficou claro. Não sei se entendi corretamente. Na verdade, quando nós apreciamos pela primeira vez, nós consideramos intempestivo o recurso. E a Procuradoria tem um entendimento, e depois aqui também parece que o relator na mesma linha, de que houve um equívoco, pela não juntada lá do encaminhamento do FACS, mas, portanto, o recurso deveria ter sido considerado como tempestivo, e não intempestivo. Bem, mas naquela oportunidade, mesmo que tenha sido considerado intempestivo, nós analisamos o método, não é isso? Tanto é que reformamos a decisão lá, o auto de infração emitido pela área. Bem, agora, na verdade, é um recurso, vamos dizer assim, do recurso, que, bem da verdade, não caberia esse recurso agora. E aí eu não estou entendendo por que nós estamos voltando, considerando intempestiva, eu não entendi, por não conhecer do pedido de reconsideração ter posto pela eléctrica, mas estou voltando a analisar o método, eu não entendi bem essa questão do rito aqui. Isso, Romeu, são dois pontos aqui que estão em apreço diante de nulidade. Primeiro, que naquela época, diante das informações do processo, a empresa pode apresentar um fax no último dia, e tem um prazo adicional, de quantos dias, Ricardo? De cinco dias para juntar a petição original. Então, esse fax não estava juntado aos autos, e estava juntado à petição original, extrapolando os dez dias, então o recurso foi considerado intempestivo. Diante de ter sido intempestivo, todavia, de ofício, considerando o menor potencial ofensivo do RIT, algo que já está pacificado aqui no colegiado, a gente atuou de ofício na redução das multas. Então, foi sanado o primeiro vício, a superintendência, no caso a SFF, deveria ter juntado o fax nos autos, e não o fez. Diante desse fato que foi apurado a posteriores, identificou-se que o recurso era tempestivo. E tinha uma outra informação, quando daquela decisão, que se verifica também equivocada. Primeiro, essa multa, assim como o colegiado vem conduzindo, as multas aplicadas à RIT, elas estão sendo transformadas em advertência. E no caso, aqui em apreço, consta do voto, que não estamos transformando em advertência, apenas reduzindo aí os seus critérios de abrangência, pelo fato de ter tipificação similar nos últimos quatro anos. Só que a tipificação similar, ela só se apresenta no caso da NC1, que é uma violação lá do inciso 7º do artigo 6º. Então, essa multa, pelo fato de algo similar aplicado a eletro nos últimos quatro anos, não pode ser convertida em advertência. Todavia, no caso da NC2, não tem tipificação similar nos últimos quatro anos. Então, diante de agora termos apurado essa melhor informação, que não existe essa tipificação similar, ela está sendo convertida em advertência. E aqui foi uma discussão que já foi enfrentada, até no voto do diretor Julião, se eu não me engano, uns dois anos atrás, onde era a questão dessa matéria ser vinculante. Ou seja, se o agente, de fato, preenche esses requisitos, o ato é vinculado, deve ser convertido em advertência. Não se tinha pacificado esse entendimento do colegiado, e após aquela sessão, adotou-se esse entendimento, e assim estamos praticando. O ato é vinculado, caso ele atenda os itens do artigo 8º, a penalidade deve ser convertida em advertência, porque o ato é vinculado. Então, somente estamos aplicando esse conceito aqui na condução. Não, tudo bem, mas a minha dúvida primeira é só do rito, por enquanto. Esclarecer então a questão procedimental, até porque a procuradoria não examinou o mérito relatado. Aqui são duas decisões de ofício. A primeira decisão de ofício, a rigor, ela estava equivocada, porque partia da premissa que o recurso era intempestivo, e por isso de ofício corrigia as ilegalidades que à época eles detectaram. E aí, a partir dessa decisão, houve um pedido de reconsideração que de fato não cabe. Mas, ainda que ele seja entendido como um direito de petição, esse sim é para ser conhecido de ofício para anular a decisão que entendeu que o recurso era intempestivo. Então, todas essas decisões são anuladas, e a gente volta ao momento em que se analisa o conhecimento do recurso, se conheceu. Então, nessa oportunidade agora, a diretoria examina todos os argumentos da empresa como se estivesse julgando o próprio recurso. E aí, a deliberação pode ser a que a diretoria entender mais adequada. Doutor, se me permite aqui, vou tentar ser sucinto, o doutor Daniel não conhece do pedido de reconsideração, mas dado que reconheceu a ilegalidade na nossa decisão anterior, que considerou intempestivo aquele recurso, anulou aquela nossa decisão e rejulgou a matéria. Foi isso que aconteceu. E é isso que está retratado aqui? No voto é o que está. Talvez na fundamentação não tenha certo, mas no voto, olha lá, ele não conhece do pedido de reconsideração, está certo, porque não cabe mesmo, mas aí anula o despacho em que nós consideramos intempestivo aquele recurso, e devemos anular mesmo, porque o recurso era tempestivo, e aí conhece daquele recurso, rejulgando-o, e dar provimento parcial para converter em advertência. Eu entendo a preocupação da sinalização, deixar claro que o recurso já é decisão de segunda instância, não cabe nenhum tipo de recurso mais, então, de fato, esse pedido de reconsideração é absolutamente descabido, mas então não estamos entendendo que cabe recurso, ou pedido de reconsideração, quando a diretoria decide matéria recursal. Aqui é a anulação de uma decisão por ilegalidade mesmo. É, comprovação do que o Ricardo está falando, o Romeu, é o fato de estarmos anulando a decisão anterior por ter identificado essa inconformidade, ter considerado o recurso intempestivo, quando ele, tempestivo, o era. Não, não, agora eu compreendi. A outra questão é de mérito. Eu entendo que não é qualquer inconsistência que é de pequeno potencial ofensivo. Aí, no mérito mesmo, eu tenho uma visão um pouco diferente da que está aqui proposta. Na verdade, é claro que essa questão de julgar se é pequeno potencial ofensivo, se é pequeno ou não, eu, particularmente, aqui não sei qual é exatamente a inconsistência. Mas, se for uma inconsistência, vamos dizer assim, pequena, de pouca relevância, pode até ser classificado nessa categoria. Agora, se for uma inconsistência de que está completamente errado, digamos assim, o relatório de informações semestrais, eu não considero de pequeno potencial ofensivo, porque aí pode induzir a fazer um conjunto de... O uso do RIT com informações absolutamente distorcidas, de errado, induzir a ANEL a uma análise, ou, eventualmente, até decisões equivocadas por essas inconsistências. Então, eu entendo que, realmente, um atraso também, um pequeno atraso, ele não prejudica de maneira relevante o trabalho, portanto, pode ser classificado como potencial ofensivo, mas um grande atraso de um ano, sei lá, de um RIT ou de mais de um, pode não ser. Na mesma lógica, eu entendo a inconsistência. Eu não sei se tem-se aqui presente qual é exatamente essa inconsistência que levou à aplicação, no caso da N2. Temos sim, Romeu. Está no voto original, foi um atraso de 53 dias no envio do RIT. Não, não. A inconsistência do N2, não o atraso. Certo. Isso no que diz respeito ao RIT. É. É o que está sendo proposta a conversão para advertir. Eu não estou me referindo ao atraso. Ao atraso, já até analisamos um mérito naquela oportunidade. Eu estou me referindo à N2, que está agora se propondo a conversão para advertência, né, dado esse entendimento de que tem um pequeno potencial ofensivo. Já tinha que apresentar algumas justificativas ao formulário e não apresentou 17 justificativas previstas no formulário. No voto, a gente já tinha identificado que era de potencial, menor potencial ofensivo, e só não foi convertido em advertência em função de uma informação equivocada que multa similar tinha sido aplicada nos últimos quatro anos. Como estamos verificando que não existe isso agora, portanto, estamos dando seguimento à conversão em advertência. Mas, é porque isso nós não chegamos a bem, da verdade, julgar porque não atendeu outro requisito, né, ainda que tenha sido explorado no voto, eu não me lembro o voto. Mas, então, lá está dito que são 17? Isso. Não apresentou nenhuma das 17 justificativas previstas no formulário. Quer dizer, aparentemente, as informações constantes do RIT, os números lá, todas as informações estavam completas. Não tinha, era essas explicações, essas notas que precisaria constar. Era algo que foi sanado posteriormente. Ou seja, temos convicção que, de fato, são questões de menor potencial ofensivo. Não, sim, natural. Você tem, mas eu não tenho. Eu estou exatamente com dúvida nesse ponto. Quais são essas inconsistências? Porque, como na primeira análise que fizemos, como ele não atendia a segunda condição, nós acabamos não convertendo, né, porque você disse. Então, acabamos não aprofundando essa questão do... Não aprofundamos, Romil, porque se ele não preenche essas condições, a gente não poderia converter. Doutor, me permite uma sugestão. Eu também confesso que não me lembro de qual eram as inconsistências para saber se elas teriam ou não pequeno potencial ofensivo. Então, a sugestão que faço é que a gente suspenda o julgamento e, no período da tarde, a gente retoma, trazendo o voto anterior, para que a gente tenha... Acho que a questão do conhecimento e do rejulgamento, acho que já está pacificada, né? Então, a gente volta à tarde só com... Diante desses pontos, perfeito. Como a gente está rejulgando, a Secretaria Geral encaminha para atualizações o voto anterior, a gente trata especificamente dessa questão de qual foram essas inconsistências. A gente passa por e-mail essas inconsistências. Podemos suspender e retomar a tarde, então? Perfeito. Bom, foi pedido um esclarecimento, eu passei para o e-mail dos diretores, peguei até o documento que motivou a aplicação, a exposição de motivos do alto de fração, para que os senhores pudessem fazer o juízo de valor. Eu, talvez, comece aqui, então, comentário, eu levantei a minha dúvida. De fato, lendo lá o voto original, ele não tem, e é normal que seja assim, um detalhamento como tem esse documento que o doutor André encaminhou por e-mail. Porque, ao ler esse documento que o doutor André encaminhou por e-mail, eu fiquei com a impressão de que esse hit na forma como foi encaminhado não servia para nada. Então, na verdade, as pequenas inconsistências aqui, é uma inconsistência absoluta. Está dito dentro, estou lendo lá o e-mail, dentre as falhas mais graves citadas, então, sugere que outras falhas ainda existem, falta de inserção de informação de atividade fim do agente regulado, previsto no manual, isso aqui eu não vejo relevância, a gente sabe qual é o objeto social desse agente, isso aí não é importante, e que gerou 30 erros no RP100, isso não é importante. Fala, no meu modo de ver, falta de inserção de todas as 17 justificativas padronizadas no RP, em que o agente regulado deve retificar uma situação, ou que irá relatar as explicações do RP800. Bem, aqui, está meio em código aqui, mas sugere que, como ele não colocou nenhuma em 17 necessário, não é uma coisa muito, assim, não é pouco relevante. E aí, depois tem saldos de ativos regulatórios com saldo credor. Bem, aqui é um linguajar mais contábil, mas eu diria que é gravíssimo, quer dizer, colocar um saldo de ativo com valor credor, quer dizer, na verdade, é saldo virado. É como se o extrato da conta corrente tivesse lá o entrado no cheque especial, quer dizer, um ativo, um conta a receber, que, na verdade, é um contas a pagar, porque ele é credor, é o que está dizendo aqui. Certamente isso é um erro, porque se ele é credor, ele não é ativo, ele é passivo, é contas a pagar, não é um conta a receber, só para, talvez, melhorar aqui a compreensão. Depois tem dívida com saldo inconcebível no RIT de 1,06 trilhão de reais. É, evidentemente, está absolutamente errado. Uma empresa do porte dessa aqui, nenhuma empresa do setor elétrico, alcança a cifra de trilhões de reais. Então, certamente, aqui é uma inconsistência também grave. Contabilização equivocada dos passivos regulatórios. Então, aí também tem aqui uma citação de que tem um equívoco na contabilização. E falta de contabilização do sistema extra-patriminal. Esse, talvez, também não seja assim tão grave. O meu raciocínio, doutor André, é o seguinte. Quer dizer, de fato, eu compreendo e concordo, nós já temos convergência absoluta nesse sentido. Quer dizer, o simples atraso do RIT não é uma coisa assim tão grave. Aí vai depender de quantos RITs atrasou ou, eventualmente, do tempo de atraso. Então, atrasar o RIT em um dia, dois dias, três dias, sei lá, dez dias, é uma falha, mas não acho que seja uma falha grave. Agora, se admitirmos receber um RIT no prazo, mas um RIT absolutamente inconsistente, se entendermos que isso é uma inflação de pequeno potencial ofensivo, bem, entregar ele com um grau de inconsistência que sugere que esse aqui tem, no meu modo de ver, é mais grave do que não entregar. Quer dizer, não entregar, pelo menos, eu não sou induzido a utilizar um conjunto de informações que pressuponha a validade daquelas informações. Eu entrego um RIT com o nível de inconsistência que esse aqui tem, no meu modo de ver, o risco que ele traz é muito maior, porque eu vou usar essa informação e posso tirar conclusões absolutamente equivocadas, dado a inconsistência do documento. O que vem na sequência, no e-mail, que certamente isso atenua, é que no dia 25 de julho, então eu entendi aqui que nessa data, no dia 25 de julho, o agente reencaminhou o RIT, e aí, em princípio, ele teria, então, dentro do prazo, pertinente à determinação que deve, a fiscalização ter determinado que ele retificasse no prazo tal. Só que ainda pior que é o referido RIT, esse que retificou o anterior, foi examinado e constatou-se que o mesmo ainda possuía um elevado número, no caso de 31, inconsistência dos 103 testes automáticos. Ou seja, ele mandou de novo o RIT e ainda esse que foi reencaminhado com conjunto de inconsistência. Então, esse meu comentário todo é para entender que, por essa explicação aqui, eu entendi que esse nível de inconsistência, eu não classificaria como de pequeno potencial ofensivo esse defeito do RIT. portanto, aquela ideia que foi originalmente tratada de mexer na dosimetria, que eu acho que está certo, naquele voto original, e que naquela oportunidade, o encaminhamento que o relator fez no voto, não na decisão, porque a decisão tinha que atender os dois requisitos, de ser potencial ofensivo, e não ter aquela infração nos últimos quatro anos, como ele não atendia a segunda, não pôde lá naquela oportunidade propor a conversão. Isso foi superado, então agora, em princípio, pode. Só que eu, então, entendo por essa explicação encaminhada aqui, que aqui não está presente o pequeno potencial ofensivo. Portanto, entendo eu que não está atendido a primeira condição de conversão em advertência. Essa aqui foi a rápida análise que eu fiz aqui. O que se pondera, Romeu, é que tem algumas inconsistências. De início, eram 72, aí após o reenvio, caiu para 31. Mas o que se pondera, é a questão do nível de consistência, mas qual é o potencial ofensivo dessas inconsistências? Então, das 72 inconsistências apontadas, 30 era o fato de o agente não ter se identificado, ou seja, o simples fato de não colocar que ele era um agente de distribuição, gerou 30 inconsistências, que, somado a algumas outras, alcançou 72, depois o ajuste reduziu para 31. Só que nessas 31 inconsistências, pode estar aqui dentro o fato de ele não ter informado que ele é um agente de distribuição. Eu compreendo as suas colocações, e aí eu pondero aqui, até questiono a procuradoria, que tem sempre se manifestado nesse sentido nos autos, a respeito de que o que se deve avaliar é o potencial ofensivo dessas inconsistências para se fazer uma análise de dosimetria. Então, está certo que ele buscou, em uma data, atendendo a determinação, trazer as novas informações, mas a infração, ela está identificada. Tanto assim é que a gente está discutindo se vai ser a penalidade pecuniária ou advertência, se não o exime da infração. Mas, e aí, o Romeu foi superintendente da área, tem um pouco mais de sensibilidade que eu ali da SFF. Qual que é o potencial ofensivo dessas inconsistências, para o serviço público, para o serviço de distribuição e para os usuários? Inconsistências como a gente mandar informação e não se identificar que é um distribuidor. E depois, num curto período de tempo, que foi prazo até estabelecido pela fiscalização, ele atendeu. Ainda remanesce ofensa para o serviço público? Essa é a ponderação que faço. O que a Procuradoria tem se manifestado em vários pareceres é que não dá para se aferir se essa infração tem potencial ofensivo em abstrato. Não dá para dizer grupo 4 é ofensivo, grupo 1 não é. Isso tem que ser analisado no caso concreto. Então, esse é um juízo de valor efetivamente realizado pela diretoria. Então, no universo dessas 30 e poucas não conformidades, inconsistências, pode ser algumas que não tenham risco nenhum, mas, eventualmente, se uma delas tiver um risco considerável, a diretoria pode entender que, constatado esse risco, não exerce essa prerrogativa de converter em advertência. Na verdade, acaba sendo um juízo de valor que é próprio mesmo da diretoria. Edivaldo, sobre esse ponto, algum comentário? Aqui, doutor André, eu tenho uma visão em linha com a do doutor Romeu, acho que os erros ou as falhas que aqui são apontadas são realmente, se fosse um erro simples, como o primeiro, que faltou a informatividade fim, ainda vai lá, é um erro, é um descuido, mas aqui é um conjunto de falhas que mostra talvez falta de cuidado ou falta de maior diligência e responsabilidade no preenchimento desse RIT. Então, acho que no caso aqui, dado o que está posto aqui diante das falhas apontadas como mais graves, eu também acho que não é o caso de converter em advertência não, até na linha de darmos um sinal para que o agente e os demais agentes envolvidos sejam mais cuidadosos na elaboração desse documento. Olha, eu não tenho dificuldade nenhuma em a gente encaminhar no que está sendo discutido, e manter a decisão sem a conversão de advertência. A única ponderação que faço é que esse encaminhamento não está alinhado com demais relatorias na conversão de multa de RIT e advertência. E aí, doutor Julião, vou fazer valer a mim licença para parafraseá-lo. Quando um processo desse cai na minha relatoria, ou seja, não se tem sensibilidade, é caixão para o agente. Quando se cai em outra relatoria, tem alguns exemplos aqui, se faz esse juízo de conveniência e oportunidade e tem vários votos que mostram que o RIT não tem grande potencial ofensivo, recomendando-se que se converta em advertência. Tem vários precedentes nesse sentido. A gente pode alinhar essa convicção, mas que tenhamos unanimidade aqui no encaminhamento das matérias. O que é ruim é tratar processo de forma individualizada. Para esse agente, é um tratamento. Para outro agente, é outro tratamento. Eu poderia até tirar de pauta e fazer uma reflexão de jurisprudência e trazer aqui na outra pauta mostrando vários RITs que foram convertidos de advertência e quais eram as determinações e que mesmo assim o colegiado em outras relatorias entendeu que o RIT tinha um pequeno potencial ofensivo. Mas não tem problema se comungarmos que daqui para agora, daqui em diante, o entendimento que prevalece é esse, vamos avançar assim. E aí eu serei um vigilante aqui dos processos para que a gente de fato se for RIT em frente, ponto a ponto, quais são as determinações que estão lá na exposição de motivos de autoinfração para avaliar essa questão do juízo de conveniência. E aí não é nem juízo, a gente já entendeu que era um ato vinculado, se caberia ou não caberia transformar em advertência. Talvez, Andréia, por ser um assunto como você disse, que talvez tenha uma atenção, vamos dizer assim, especial, eu não me lembro, pode ser que tenha me escapado, que a gente tenha analisado um outro processo que envolvia essa questão desse grau de inconsistência no RIT. O que nós já analisamos, aí eu concordo, eu mesmo já propus alguns casos nessa linha, é que não devemos generalizar. Aquilo que eu comentei, se tem um atraso de um RIT de um dia, dois dias, eu não consigo identificar num atraso dessa grandeza aí, esse potencial ofensivo. Eu não acho que isso vai ofender em nada, quer dizer, é uma infração, porque ele tem um prazo para entrega e não entregou no prazo, mas é uma infração que eu acho que tem sim um pequeno potencial ofensivo. Então, pela minha lembrança, nós já realmente convergimos em vários casos em que, em identificando um pequeno atraso, ele pode ser jogado nessa categoria. mas, de novo, não é o fato de ter atrasado ou não ter atrasado, é de ter atrasado pouco, porque, certamente, se o cidadão atrasa cinco anos, isso pode ter, é diferente de ele atrasar um dia. Agora, uma outra coisa é dizer, ele mandou, mas mandou um documento absolutamente inconsistente. Bem, isso, eu acho que é mais grave, volto a dizer, do que ele não ter encaminhado, porque pode, uma pessoa que não tem a capacidade de fazer a checagem desse documento, se valer de uma informação equivocada, e aí gerar, inclusive, um trabalho distorcido. Então, eu não me lembro, pode ser que essa jurisprudência a que o Dr. André se refere, passa por esse ponto, mas eu não me lembro da gente ter adentrado nessa discussão para averiguar se um determinado nível de inconsistência do RIT é um pequeno potencial ofensivo e um certo grau de inconsistência já não seria um pequeno potencial ofensivo. Então, na minha lembrança, não estamos sendo incoerentes com outras decisões, não, mas tudo bem, se eu entender que vale a pena fazer essa checagem, mas não me lembro de nenhum outro caso que tenha semelhança com esse caso, não. Não, eu acho, Romil, que a gente tem que ser coerente. Então, quando eu falo que da jurisprudência não é um, dois dias de atraso, não, é relativo a uma série de outros pontos, mas o encaminhamento que está construído aqui nessa sessão é adequado. O único apelo que faço é que ele seja aplicado para todos os casos. A gente tem que ter coerência no encaminhamento das decisões. Todos os relatores fiquem atentos nesse processo de RIT para fazer valer esse princípio que hoje estamos comungando, estamos consensando que se faça valer nas análises do RIT daqui para frente. E aí, diante desse, estou entendendo que vamos fazer valer esse princípio, e aí eu mudo a proposta de não converter em advertência e manter o voto anterior já com a dosimetria qualificada. O que eu vou sugerir, doutor André, é o seguinte, eu também tenho, eu não me lembro de um caso em que houve conversão de advertência diante de inconsistências de RIT, atrasos no envio de RIT, aí eu mesmo já votei por convertermos de advertência mais de uma vez, algumas vezes. Agora, vou fazer uma sugestão, se eu achar por bem tirar de pauta, e se o senhor traz aqui um caso em que diante de inconsistências de RIT, como essas dessa natureza ou algo parecido, nós votamos por converter, aí eu voto por converter. Eu concordo com você, temos que ter coerência. Agora, eu não me lembro, e aqui não estou falando de atraso de RIT, atraso de RIT, como eu sou no doutor meu, e eu penso de forma semelhante nesse particular, atraso de RIT é uma coisa, o envio de um RIT totalmente distorcido é outra, mas se você encontrar um precedente em que nós tenhamos feito a conversão de advertência diante de um RIT mal preenchido ou preenchido com inconsistência, aí, mais uma vez, eu voto de acordo com o que eu votei antes para que não tenhamos incoerência, mas confesso que não me lembro de termos convertido em advertência um processo parecido com esse que hoje nos é apresentado. Então, mais uma vez, se eu achar que existem esses precedentes, é melhor que a gente não julgue para termos uma padronização, mas eu acho que esse precedente não existe. Bom, acho que, não, é só fazer uma simples checagem aqui que você vai encontrar, não tem dificuldade. Não, doutor, mais uma vez, então é melhor tirar de pauta. Não, não tenho, acho que eu estou, estamos consolidando aqui o entendimento e vamos segui-los daqui para frente. Acho que é natural o processo de construção de jurisprudência. eu mantenho diante do que foi consensado aqui no colegiado na reunião de hoje, entendo eu que será o pressuposto que vai se fazer valer nas análises dos processos futuros. Então, ou seja, eu reformulo o meu encaminhamento para que se mantenha a análise do ponto de vista de dosimetria do processo deliberado na sessão anterior, ou seja, mantendo aquele valor da multa atenuada já em relação a que foi estabelecido pela área técnica. Em votação, eu voto com essa, com esse voto que é formulado pelo doutor André. Eu também acompanho o relator. Também voto com o relator para como que a diretora decidiu, então, não conhecer do pedido de reconsideração de ofício no lado de espaço anterior, conhecer do recurso e negar-lhe provimento. É isso? Na verdade, é isso. Dá para se aprovimento? Porque lá no anterior a gente dava parcial provimento para reduzir a penalidade, não? Perfeito. Era? Era. Então, é dar parcial provimento para reduzir o valor da penalidade para... 385.879 reais. Isso. Próximo, Eita.